Tô com a dor aqui tão grande, a dor aqui, meu. É o que? Tanto levantar e descer, pessoal. Tanto levantar e descer e gritar e falar. É o carro do peixe. Puta que barulho. É que o cabarinho vem a Uber e nada. O freguês não vem e o cara tá apavorado. E a gasolina acabando. Dá um like, se inscreva no canal. O freguês do cara tá vendo em Cavalinho, ele pergunta se é galinha. Meu Deus do céu. Faz tu montar, tu dá réu, cara. Ah, eu não quero, não. Aí. Volta no distante, cara. Ah, pensei que tava limpo. Fala, amanhã eu vou trazer frito e uma bandinha de limão, tá? Eles perguntam na rua, o peixe tá limpo? Digo, não, amanhã eu vou trazer frito e uma bandinha de limão. Meu Deus. Quanto você botou de gás? Cinquenta. Eu tenho vinte. Vai no café. Meu coração. Desabava, paizão. Tô sofrendo, mas vai acabar de sofrer. Em nome de Jesus. Opa! Compartilha, se inscreva no canal. William Chegue, paizão, dá o like e aperta o sininho pra receber os vídeos e a notificação. E ajuda a gente.